Uma boa sexta-feira a todos, sejam bem-vindos a mais um Guide 60 de Economia e Mercado, onde eu tento trazer os principais destaques da semana em 60 segundos. Então vamos lá, valendo! Logo no início da semana, a gente teve os principais índices de mercado dando sequência ao bom desempenho que a gente verificou na semana passada, reduzidas as principais incertezas relacionadas às eleições americanas, junto com o fluxo de notícias mais positivo no que diz respeito ao desenvolvimento de uma vacina contra a Covid, com a Pfizer apresentando testes promissores da sua vacina. Apesar disso, a partir da quinta-feira a gente teve uma redução nesse otimismo todo, com os investidores avaliando de uma forma mais realista os riscos do cenário com relação à recuperação econômica. Dentre esses riscos, as atenções continuam voltadas para a piora do quadro sanitário na Europa e nos Estados Unidos, e no caso da Europa, para uma série de indicadores que mostram uma deterioração da atividade. Enquanto isso, aqui no Brasil os ativos se aproveitaram dessa melhora de humor generalizada dos mercados, enquanto o investidor avaliava uma série de indicadores importantes de atividade, como, por exemplo, as vendas no varejo, o volume do setor de serviços e o índice de atividade econômica do Banco Central. Todos estes continuaram apontando para a retomada econômica, mesmo que em ritmos mais reduzidos do que a gente vem acompanhando nos últimos três meses. E como já estamos acostumados, também os ruídos políticos continuaram em pauta, regendo o movimento dos mercados por aqui, e por isso eu convido vocês a assistirem o nosso Guide 60 de Política disponível aqui no nosso canal. Tchau!